Ovos para vender, dessas galas pintadas aqui, olha que linda aí, canela amarelinha, cristabola, essa galinha gigante pintada aqui, preto, a cabeça dessa galinha aqui, é, barbela de boi, olha essa galinhada, essa galinha pintada de preto aqui, olha ali, que linda, frango, olha essa barbela de boi aqui, olha esse galo aqui, pintada de preto, tupete, essa galinhada, nós temos outro para vender, o reprodutor é tudo pintado, aí ó, galinha pintada de preto, e essas galizézinhas a gente usa para comer os ovos e chocar os ovos das galinhas, a mesma chocadeira que existe, olha essas galizézinhas, choca bom demais, olha os frangos pintados, olha que granchinho, esse galão aqui, olha o tamanho desse galo pintado aqui, olha que trem granchinho, a grossura desse galo, canela amarelinha, então tá aí pessoal, mais um vídeo aí, Deus acima de tudo, Deus seja louvado, convida o senhor e o mais ele fará, aqui ó, os pés de mamão aqui ó, da autoprodução, esse cocapanuelo lá ó, aí ó, deu cinco galhos, tudo cheio de mamão, já um pés de mamão antigo, deu mamão demais, só estão tá aí meus vídeos, E aí E aí